Rapaziada, se liga só que eu tô com mais desafio muito louco agora pra fazer com vocês ao vivo Mano, tá ligado esse dardo aqui? Se eu acertar esse dardo no meio desse alvo aqui, ó Você vai ser obrigado a deixar o like nesse vídeo, beleza? Então vamos lá! 1, 2, 3 e... Mano, eu sou muito bom, rapaz! Nem parece que isso aqui foi fake Mas agora eu vou explicar pra vocês definitivamente como esse desafio vai funcionar, beleza? É o seguinte, mano, basicamente aqui a gente tem um alvo Onde nós vamos ter que ser obrigado a acertar um alvo específico em cada lugar Como vocês podem estar vendo aí, cada direção tem uma letrinha No caso aqui são I de Incomum, C de Comum, R de Rara, E de Épica, L de Lendária e M de Mítica, rapaz! Basicamente o que vai acontecer é a gente vai ter que tacar o dardinho se cair em alguma dessas variedades Vai definir meio que o meu loot no jogo, tá ligado? Se eu cair na Lendária, eu só vou ter que usar o item Lendária Não posso usar nenhum item sem ser item Lendária Isso aqui foi realmente bem fácil de entender e eu garanto que esse desafio vai ser muito legal E se tu já gostou, gente, então da ideia do desafio, deixa o like aqui embaixo Obviamente, se tu não é inscrito do canal, se inscreve aí, pô! Na moral, vai me ajudar pra caramba Nós já estamos chegando na marca dos 200 mil inscritos E eu tô muito feliz e tô sem palavras, então muito obrigado de coração Até o que acompanha todos os vídeos do canal, é nós estamos juntos Mas agora sim, com um monte de vocês que são íntimos, meu, já sabe Nós vamos fazer a seguinte coisa 1, 2, 3, código tonicat na loja Presente enviado com sucesso astral enviado, rapaz! E aí, Gordi, boa, mano? Obrigado, 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 velho, eu te amo Ô, louco, pô, tamo junto aqui pra ir a skin Ué, essa skin é mó bonitona, eu queria pra mim Olha isso, meu parceiro, lindona, né? Obrigado, código tonicat na loja, rapaziada Exatamente, rapaziada, é nóis, mano, tamo junto, valeu Mas bora lá, rapaziada, tô com meu dadinho na mão E onde é que será que nós vamos cair? Pei! Uh, meu parceiro, na raridade Comum, comum! Vou até dar um zoom na câmera aqui, não sei nem se vai pegar certinho Na real não vai pegar, não Meu parceiro, como vocês podem ver, a gente deu a grande sorte de cair na comum Ou seja, só podemos usar armas verdes Agora eu confesso que esse desafio aqui não vai ser tão impossível assim como eu pensei que iria ser E eu tô muito feliz, véi, sinceramente Agora eu gostei, na moral Nós só vamos poder basicamente usar M4 verde, Pumpy verde, SMZ verde e os caramba quais Agora então, bora pro vídeo Parceiro, como o álbum afirmou pra gente, a gente só vai poder usar itens da raridade verde Exatamente Tá bom, confesso que esse desafio aqui não vai ser tão, tão difícil assim Porque são itens da raridade verde que não são tão difíceis de encontrar E tem como vencer a partida usando eles, tá ligado? Mas antes da gente falar isso, isso e aquilo A gente tem que primeiramente começar com alguma coisa verde que preste, meu parceiro No caso, SMZ verde aqui, obviamente já vai estar de bom tamanho pra caramba E aí, meu parceiro, de boinha, pô Eita, esse cara aqui, ele infelizmente acabou morrendo, Zain Muito obrigado pelo seu lootzão, tá, meu parceiro? Tamo junto, é nóis Na moral, meu parceiro, esse cara aqui simplesmente não entendeu nada do que aconteceu aqui Deixa eu só jogar essa datadura fora aqui Porque obviamente vocês iriam dizer nos comentários Ai, mas tá usando item que não é verde, meu parceiro Eu acho que assim, cura a gente pode usar, porque senão aí eu posso dizer que o desafio seria muito impossível Eita, eita, ó o cara aqui Meu parceiro, não, 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 não Ô, nojento, ô, nojento Cara escroto, mano, na moral, pô O cara veio atrás de mim com essa desgrama aí Mano, se eu usar o sabre de luz verde, tá valendo, né, pô Branca, não quer que eu faça isso, na moral, isso aí seria ruim Meu parceiro, tem mais um cara dessa desgrama aqui na minha frente, rapaz? Beleza, eu tô só com o M4, pô Bora, bora fight de arma mesmo Meu parceiro, meu parceiro, se for de arma, ferrou, porque eu tô sem bala Meu parceiro, eu tenho que, eu disse que eu ia dizer que eu tinha que meio que assim, acertar o cara Eu não acredito que eu matei o cara na picareta, meu parceiro Eu ia dizer que assim, eu tinha que acertar as minhas últimas duas balas e eu acabei errando O cara morreu na picareta, meu parceiro Isso aí não, né, pô Aí você não representou, posso dizer que você realmente vacilou agora Mas enfim, três carinhas foram pra fita Só com o poder da minha M4 e da minha golfareta verde Meu parceiro, esse bolzinho aqui de cima, será que ele pode vir alguma coisa que preste pra mim? Uma pistolinha Agora a famosa hora que depois eu limpar a cidade, eu te pergunto o seguinte Isso tem alguma chance de dar certo? Afinal, tem um tapado tentando roubar o meu negócio lá, rapaz Que que é isso, pô? Teu ladrãozinho de minha tigela Beleza, eu vou tá tomando o shieldão aqui E obviamente porque eu já sabia que o cara ia meio que roubar o nosso bagulho Mas enfim, cara, deve tá full agora, ferrou demais Beleza, o cara obviamente vai subir o high ground de tudo aqui nessa bagaça, véi Mano, onde é que o tapado tá, pô? Meu parça, o que você tá fazendo na sua vida, meu parça? Olha só, véi, você é um cara muito tapado e a sua sorte é que assim Você está com o loot muito bom, mas acabou morrendo, né, pô? Fazer o quê? O cara te matar de casa ou não é nervosa pra gente? Só deixa eu rodar o meu magic kit aqui, deixa eu organizar o inventário enquanto isso, véi E aí o cara tinha 5 mini shields, esse cara que tinha tudo pra vencer da gente E acabou morrendo pra gente aí, só na risinha, né, pô? Eu fui humilde pra cima do cara, o cara... Veio se pagar de mal pra cima de mim aí, não Agora, basicamente, o que falta é a gente dar uma farmada de material, porque senão aí ferrou mesmo Lute ruim, sem material tem tudo pra dar bom Meu parceiro, pelo visto, tem uns caras que se mataram aqui dentro Rapaz, eu com certeza vou estar chegando pra aqui onde é que vocês estão, pô? Na moral, véi, olha esse cara aqui, meu parça Ô, meu parceiro É, 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 grosseria não, não gostei Essa parte aí eu já não gostei, tá, meu parça? Essa parte aí eu com certeza não gostei da sua parte, tá, meu parceiro? Ai, pinei, pinei, pinei Deu ruim agora Mano do céu, mano do céu, deu muito ruim, deu muito ruim Meu parceiro, eu quase morri pra você, mas você morreu pra mim Eu tô com a impressão de que já já vou levar um tiro de algum cara que eu nunca nem vi na minha vida Mas enfim, véi, deixa eu tampar isso daqui, deixa eu tampar isso aqui também Vou abrir aqui Meu parceiro, por favor, só quero alguma curinha e essa é Essa SMG foi boa agora, rapaz Nem eu imaginei que eu iria achar uma SMG meio que perdida no meio do nada Agora, o que eu queria realmente era um kit que seria de bom tamanho, tá? Um kitzão nervoso, ó Como eu já falei pra vocês, cura, a gente pode a monte Então, deixa eu tomar o chudão aqui, ó E supostamente eu vou estar usando esse bagulho aqui Não, supostamente não Eu tô usando esse bagulho aqui Pra gente meio que encher a nossa vida Porque senão vai dar ruim E já já nós temos que ir pra safe zone Que, inclusive, fechou longe pra um caramba, rapaz Mas agora tu deve estar dizendo Mano, o Tony Cat tá com 5 kills E já estamos em tal, tal, menos do vídeo Na moral, o Tony Cat tá camperando É óbvio, pelo amor de Deus Meu parceiro, entenda uma coisa Quando que é um desafio, o cara tem que jogar um pouquinho mais safe, pô Porque é muito difícil de vencer uma partida Além do mais, fazendo desafio, que é pura sorte É sorte de achar um ulti que eu realmente posso usar É sorte de achar uns caras que tão vacilando Vai ser esse cara aqui, meu parço Os caras estão realmente tretando full aqui na minha frente Não sei se a galera vai me receber muito bem Mas eu cheguei Meus parço, olha só, véi Eu não sei se vocês vão fazer a mesma coisa que eu Mas eu vou fazer isso mesmo Veio que não compensou eu deixar assim em vocês de cara, não Beleza, eu vou pegar esse outro jump pad aqui Que eu acabei gastando com vocês Porque tem um cara lá na frente E aquele cara ali, pelo visto, ele tá vacilando, tá, meu parceiro? Eu não sei se esse cara percebeu a nossa presença Será que não? E aí, rapazinho, de boa? De boa, pô Eita, esse cara aqui tomou uma rasgadona e não entendeu nada Morre, morre, morre Ô Topzer Você não foi top agora, não Você acabou vacilando pra mim Beleza, bora dar a famosa luteada nesse cara aqui E os caras tão tretando lá na safe ainda É mentira, véi Se você briga na safe zone Eu considero uma guaita de uma burrice Meu parceiro, desce daí Desce daí que você chegou de helicóptero Achando que você é o tal, tal e o pan, pan E vai morrer, tá, meu parço? Eu não tô nem aí, não Eu tô de naiper, tem que tomar cuidado Beleza, rapaz Não adianta você se curar Na real, adianta sim Se vir algum tapado Meio que chegar a costa aqui Adianta você se curar Sim, sim, sim Tipo isso, tipo isso Se vir algum tapado assim Aí você pode realmente se curar Eu deixo, tá, meu parça? Beleza Fecha na box aqui Que agora eu vou levar um foco do caramba, eu acho Ô, parça Agora foi a famosa hora que eu digo Ferrou Ô, meu parça Tá me tirando, pô? Você tá me tirando Só porque você tá com o último abom aí? Rapaz, você é um cara bem, bem Ó, paro Do que eu vi, hein? Eu já matei 30 mil negros Que estão com essa porcaria dessa arma aí E você não vai ser Um dos outros caras que eu vou matar também Beleza Eu vou me curar aqui rapidinho novamente Já que os tapados não deixaram eu pegar A porcaria do drop Mas o cara tinha um peixinho pra gente Vou estar usando esse peixe aqui também Galerinha, me esperem que Panicat já já vai cobrar vocês Ih, ele acabou de tomar uma snipada Então Relaxa, galerinha Pode cair que tá tudo certo comigo Eu me viro aqui Beleza, mano Ô, na moral Parece que eu tô levando foco nessa bagaça aqui Só porque os caras tão percebendo Que eu tô com um loot horrível Vou tá tomando esse shieldão aqui Eu só espero que o tapado Que deu uma snipada na gente Ele não venha puxar na gente não Porque, obviamente A gente já tá puxando de novo, meu parceiro Você se liga Ai, ai, ai Safe zone tá vindo Eu nem vi Safe zone tá vindo E eu nem vi Foi mal Eu acabei vacilando aqui Mas, obviamente Eu tenho dois jumppads ainda Ih, tá suave, tá, meu parceiro Tá safe ainda Porque, obviamente Vou gastar mais jumppad Pra ir pra safe zone E eu acho que não tem problema não, né, meu parça Só se os caras Não pararem de meter a bola Aí sim eu vou ficar preocupado Ó, ó, ó Ó os caras metendo a bola na gente Que não tudo, tá Beleza, tem que tomar cuidado Com meus mats, velho Eu não posso gastar todos os meus mats Senão você não ferrou Mano, era meio que óbvio Que um tapado ia chegar Meio que do nada aqui E tentar pegar o nosso high ground, né, pô Na moral, meu parça Eu já tô com pouco material Tu vem E tenta pegar o meu high, pô Na moral, meu parça Vamos, vamos, vamos Derrubar a gente aqui Eu não quero isso que acontecer, não Beleza, já desci aqui rapidinho Só esse cara aqui que acabou Tomando um grande dano de queda E acabou se ferrando, né, meu parça Meu parça Assim, eu se fosse tu Não indicava com o Tony Cat, rapaz O Tony Cat hoje tá nervoso, tá, meu parça Esse cara também tá É um dos caras que também Estava me tirando E acabou Pagando preço bonito Por conta disso, beleza Ai, ai, mentira, velho Mano, só Parece que eu tô levando foco nisso aqui, pô O cara vem toda hora em mim Não é possível, não Até parece que os caras sabem que eu tô com uma luta ruim, pô Olha o que que eu tô perdendo aqui Tô perdendo uma escarazinha nervosa Tô perdendo uma tática roxa Tô perdendo tudo isso aqui, rapaz Vocês são muito sapados, né, mano Na moral, focar um cara em defesa desse Beleza, agora eu acho que é a famosa hora, mano De eu pegar um lugar na safe zone melhor Porque, assim, não vale a pena eu ficar ali Beirando a safe zone Porque, aliás, os caras vão impressionar E eu tô com pouco material, pouco tudo E isso, com certeza, não é bom Nesse certo momento, só tem mais três caras vivos E eu acho que vai dar porra, rapaz Na moral, os caras tão se matando tudo lá Tem um cara lá, ó, metendo a bala de minigun na gente E a gente não tá nem aí, meu parceiro Acho bom a gente descer aqui Não danar de cara porque acabou o material e ferrou demais Mas eu acho que compensa a gente descer aqui, sim Pelo simples motivo da gente estar mais safe, tá, meu parceiro? A gente não tá safe, a gente tem que correr pra safe zone Ferrou demais, só sem material, pô Beleza, velho Tem um cara aqui na minha frente, aí, meu parceiro Esse cara aqui nós conseguimos matar com sucesso Deu boa, velho Provavelmente aquele cara lá, ele deve estar de sniper E errou a snipada na gente E meio que não tem o que fazer não, tá, pô Só aceita a morte que Tony Cat venceu de você Usando só a astral das armas verde, meu parceiro Muito obrigado por esse jogo que foi maravilhosamente maravilhoso E obviamente graças a essa belezura desse alvo aqui, rapaz Se gostou desse desafio que foi louco pra um caramba Tô até me tremendo aqui Já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal Caso não é inscrito que a gente acabou de bater a meta de 200 mil inscritos Mano, eu tô muito feliz Eu tô realmente sem palavras pra dizer o que eu tô sentindo, rapaz Então tamo junto Muito obrigado a tu que apareceu aqui até agora É nóis Tchau 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 Tchau